Bom dia, seu Tuninho, dormiu bem? Vocês não vão acreditar. O que aconteceu? Meu despertador quebrou e eu perdi a hora. Nossa, mas quebrou como, Tuninho? Não sei, Rosinha. Eu sei que ontem eu cheguei no quarto, o despertador estava caído no chão lá, despedaçado. Ah, isso pra mim é culpa do Leleco. Ai, sei lá, que coisa feia. Que mania de tudo botar a culpa do Leleco. Tudo de errado. O que acontece aqui só diz que foi o Leleco. O Leleco não ia quebrar o despertador, ia, Leleco? Olha, me dói muito. Olha aqui as pessoas. As pessoas... Tô chorando. Tudo bem. Calma. Não tô nem me sentindo bem, sinceramente. As pessoas me veem num lugar muito, sabe? Muito ruim, muito cinzento. Eu sei. Aliás, falando em cinzento, tô achando que vai chover, hein? Vocês estão com roupa no varal? É melhor tirar. Leleco, você pode responder a pergunta que eu te fiz? Ninguém. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo de novo, hein? Essa pergunta é muito difícil pra mim, eu não gostaria de responder. Vamos pular essa pergunta. Leleco, responde. Foi você que quebrou o despertador do seu domingo? Responde. Ai, tô muito pressionado aqui. Como é que você tem coragem? Vocês me olhando com esses olhos, acusando, flechando meu peito, esse coração que sangra, esse peito que escorre, lágrima... Fui eu, fui eu, fui eu. Ah, mas que surpresa. Posso explicar o que aconteceu? Posso explicar? Será que eu tenho direito de defesa? Pode, pode. Ou apenas facadas e flechadas no meu peito sangrento? Tá, Leleco, explica, explica. Eu vou explicar pra você agora, tá, cabecinha? O que acontece é o seguinte, eu estava lá limpando o quarto de seu tuninho, tava uma bagunça, aliás, você tem que começar a guardar suas coisas melhor. Do nada, sem querer, eu esbarrei com a vassoura no caguinho do despertador, ele tocou. Aí me deu um susto tremendo, aí eu peguei e fiquei nervoso, falei, meu Deus, pode ser um alien. Você confundiu um despertador com um ET? Tu já viu o ET? O único alien nessa casa é você. Gente, aqui. Eu posso ser um alien, posso ser um alien, mas se encontra assim, à noite, com foco de luz em cima, uma música... Poxa, dá um medinho, podia ser um alien. Não, Leleco, eu quero ouvir aonde essa história vai parar. Mas eu não acabei a minha história ainda, posso continuar? Continua, Leleco, continua. Cara, quando eu fiquei assim, cara, será que você é um alien? O que tá acontecendo aqui? Que loucura, que loucura? Será que é um alien e tal? Eu vi que era uma coisa desesperadora. Eu peguei a vassoura, bati, destruí o despertador todo, quebrei ele inteiro inteiro, tá todo em pedaços, foi isso que aconteceu. Tá tudo explicado com essa vassourada aí do alien. Ô, Duninho, você pode usar o despertador do celular. Rosinha, eu não gosto de tecnologia moderna, essas coisas eu não gosto. Eu prefiro as coisas de antigamente. Mas aí é complicado pra gente, que a gente fazia aquele relógio do sol no chão. O senhor acordava com o sol e fazia... O tiranossauro Rex tá com fome? Meio dia. Chantuminho, fica tranquilo, sabe por quê? O Leleco vai levar o despertador pra consertar. Deixa comigo. Eu trago o problema? Traz. Faço besteira? Faz. Mas eu ao mesmo tempo apresento a solução. Eu vou levar pra consertar o relógio. Agora, porquê que eu pego o dinheiro depois? Com você ou com o senhor Machadinho? Meu Pix é o telefone, é só passar. Não, Leleco, eu vou descontar do seu salário. Sabe por quê? Porque foi você que quebrou. Olha aqui, Chile, eu acho que não adianta levar pra consertar. Porque o despertador é muito antigo. Ele não vai achar a peça. Vai ser difícil de encontrar, né? Concordo com o seu tuninho. Concordo com o seu tuninho, Henrique. Tá, então está resolvido. Leleco vai sair pra comprar um outro despertador pro seu tuninho. Isso! Muito bom. Como é que eu faço pra arrumadinha, pra fazer esse negócio aí, rapaz? Leleco, o que você vai fazer eu não sei. Faz o que você quiser. Se vira! O quê? Pra você eu me viro aqui, ó. Não, Leleco, desvira! Tá te seduzindo? Não, não é inter... Vai descendo gostosinho, vai. É pra você aprender que é responsabilidade. Não!